Música Onde fica um vaso, um sofá, a prateleira, uma cadeira, as posições de móveis e objetos de um ambiente podem influenciar as pessoas que frequentam ou habitam aquele local. Existem objetos de poder positivos, mas também os negativos. Então aquelas coisas que a gente tem dentro de casa, que a gente se sente mal, melhor que tire. Ou entenda o processo, por que eu vejo a foto de uma pessoa e eu passo mal ou eu passo bem. Então todos os objetos têm uma forma que a gente está estabelecendo um contato subjetivo e emocional com as pessoas que moram no local, que trabalham no local. Feng Shui, na tradução literal, significa vento e água. Trata-se de uma arte milenar de mais de 3 mil anos que consiste na harmonização de ambientes e considera que existem vibrações em todos os lugares, seja em uma casa, em um escritório, uma loja. O Feng Shui está associado principalmente ao eletromagnetismo. Nós somos pequenos ímãs dentro de um grande ímã, que é o chamado planeta da Terra. E na hora que a gente está em acordo com essas frequências, tudo se manifesta fluidicamente, se a gente pode dizer assim. Não só a disposição, mas também as cores, as formas e o material dos objetos influenciam em todo o campo eletromagnético. Esse local foi transformado para o curso. Então, assim, a gente tem um local onde eu fico sentado, onde dá o curso. Eu estou direcionado para uma posição magnética favorável. Mas os objetos, ou no caso de sofá, ele está de costas para a porta. Se fosse numa casa, num escritório, uma empresa, isso indica o quê? De que você está fechado à abertura ou à boa receptividade das pessoas. Isso é um dos exemplos simbólicos que o Feng Shui começa a estudar. Uma bússola e também um gráfico específico podem ser usados para analisar a posição adequada das pessoas, até a posição em que comem ou dormem. Muitos casais, às vezes, não conseguem nem conversar, e a gente percebe que, às vezes, se você muda a posição a seu favor, por exemplo, até a fala fica mais tranquila, mais leve. A Lúcia recebeu uma consultoria em sua casa e percebeu que, inconscientemente, arrumou toda a disposição de móveis e itens decorativos de uma forma harmoniosa que purificava os pontos negativos de sua casa. Sem querer, inconscientemente, eu tinha colocado objetos do lugar que proporcionava a cura daquele local. Então, está tudo certo na minha casa, no meu quintal, ele olhou todas as minhas plantas. O Haroldo foi chamado para expandir o conhecimento das pessoas interessadas através de um curso. O Feng Shui tem se expandido no Brasil nos últimos anos. É um aprendizado para harmonizar onde quer que você vá. É um curso muito bacana porque ele permite a harmonização da nossa casa. Para mais informações sobre cursos e também sobre o Feng Shui, é só entrar em contato pelo número 99573 1771.